E aí jovens, aqui é quem fala o Tio Sam e hoje vamos para mais um Drops TCG, o seu programa de notícias rápidas sobre o Pokémon TCG. Eu não tô brincando, em segunda-feira é dia de Drops, toda segunda-feira vai ser o seu vídeo de novidades. Então pra você que gosta exclusivamente desse quadro, gosta muito, saiba que sempre segunda-feira teremos um vídeo quentinho aí de novidades. Vou começar falando pra vocês do Special Event de Campinas, que as inscrições estão aí ainda, tá? Ainda dá tempo de você participar e vai ser um grande evento pra você que não tá sabendo de nada sobre isso. Vou colocar um link na descrição, vai te levar ali pra todas as informações e também tem um vídeo aqui no canal falando do Special Event de Campinas contando ali, vamos dizer, tintim por tintim, assim, com todas as informações que você vai precisar sobre esse evento, beleza? Bom, Team Up tá aí, foi lançado, inclusive já comecei a lançar uma série de vídeos sobre review da coleção, agora que a gente tem uma lista oficial pra não falar besteira, né? Às vezes fala de uma carta e a carta pega e não sai da coleção. Por exemplo, lancei ali já o meu review de apoiadores e falei, ah, cadê o Surge? Não tem Surge nessa coleção, é na próxima ainda só. Então agora que saiu a lista oficial da Team Up, né? A nossa união de aliados só em Lua 9, aí a gente vai poder pegar e fazer essa análise completinha. E inclusive saiu também a lista dos decks iniciais, no qual são decks ok, né? Tanto o Blastoise quanto o Charizard ali. Mas o interessante desses decks iniciais é que a Cynthia não vem como reprint nessa coleção, mas os dois decks iniciais, cada um deles vem com duas cópias de Cynthia. Era uma carta que tava bem cara no mercado, né? Gerando em torno de R$25,00. Então agora ela vai dar com certeza uma queda de preço que é bom pra todo mundo, porque em alguns decks baratos acaba que era a carta mais cara do deck em si. Temos aqui algumas cartas de Full Metal Wall, que é quase Full Metal Alchemist, mas é só uma coleção meio de Pokémon de CG. E aí temos aqui alguns spoilers dela. Nós temos a One Dug Trio com 80 de vida, habilidade Hair Wall. Qualquer dano que for dado nos seus Pokémons Metallics por ataque do seu oponente é reduzido por 10. E aí, pra cada Dug Trio esse efeito vai ser estacável, vamos dizer assim. Por uma energia metálica, o Minkolor, ele dá o RAM pra 40 de dano. Temos aqui o Agron, 170 de vida, do tipo Metallic, estágio 2. Por uma energia metálica e 2 incolores, ele dá o Tide Press pra 80 de dano durante o próximo turno do oponente. Se esse Pokémon tomou o dano de ataques do Pokémon ativo do oponente, você coloca 8 marcadores naquele Pokémon. Depois, por uma energia incolor a mais, ele dá o Giga Impact pra 160 de dano. E esse Pokémon não pode usar o Giga Impact durante o próximo turno. Até agora são cartitas ok aí, né? Mas pra quem comprar a Buster Box, lá no Japão vai ganhar. Lá eles têm a carta do Buy a Box, que é uma coisa que o Magic the Gathering faz aqui. Acho que o Yu-Gi-Oh! não faz tem muito tempo. Porque o Moto CG até já fez, mas tem muito tempo que não faz. Lá no Japão eles têm feito com frequência aí dentro do bloco só e lua inteiro. Quem comprar Full Metal Wall lá no Japão, a Buster Box, vai ganhar essa carta promo aqui do Staka Taka, que dessa vez é do tipo lutador. 120 de vida, básico, né? Com o selinho ali da outra biche. Habilidade Stone Fence. Se o seu Pokémon tem 3... Se o seu oponente tem 3 ou menos prêmios restantes, o HP desse Pokémon agora é 200. Então é mais 120, vai pra 200 se você baixar ele ali com o seu oponente com 3 prêmios ou menos. Pro Miner 2 Energia de Luta e o Mincolor, ele dá o Top Down pra 110 de dano e joga uma moeda até dar coroa. Pra cada cara, você descarta a carta do topo do deck dele. Então é 110 e tenta dar 1.000 ali, né? Não sei, essa carta tem efeitos levemente interessantes, então pode ser que seja interessante dentro de algum modo aí, né? De controle ou de mil, né? Alguma coisa assim na parte de descarte. Temos produtos novos aí, né? De acordo com a coleção, né? Full Metal Wall também. Nós temos esse Sleeve do Melmetal com o Lucario, né? Junto com o seu Tag Team ali, GX, né? Meio que baseado nisso. Esse Play Match deles aqui também. E nós temos uma carta promo do Meltan que foi... Que lançou aí. 70 de vida, básico. Por uma energia Metallica, ele dá o Steel Melt. 10 de dano mais. Se o Pokémon ativo do seu oponente for um Pokémon Metallica, essa causa mais 40 de dano, né? Aquela carta meio Broken ali pra Mirror. Mas será? Acho que não é tanto assim, né? Tipo, cara, porque o Metallica normalmente vai resistir. E o 10 de dano, 40 de dano. Por mais que tenha, sei lá, a âncora lá, né? Deu mais, deu mais. Algo pra aumentar o seu dano. Acho que você não vai chegar a lugar nenhum com esses 10 pra mais 40, 50, 60. Acho difícil isso ser realmente efetivo. Lá nos Estados Unidos sempre tem coisa legal. A Pokémon Company mesmo tá anunciando aí essa linha de cereal. Que não é aquela linha do primeiro lugar. Eu não lembro agora a empresa que faz mesmo. Tipo, como se fosse ali aquele grupo Coca-Cola. Mas a galera da Kellogg's ali, sabe? Que é o que faz os sucrilhos. Aquele do menino... Como é que chama? Do Tucano. Fruit Loops. Aqueles negócios mais rolê, mais gourmetizado. Não é essa linha. É uma linha do Trix, do Coco Puffs, Cheese Puffs e um monte de nome. Extraiu o Luck Charms também, que é o do Unicórnio lá, bem coloridinho. Que é a cópia do Fruit Loops, que é o do Tucano, da outra marca. Bom, tá vindo com boosterzinhos onde você ganha três cartas. Essas cartas vêm com um holo exclusivo pra colecionador. E quem tem chance de comprar isso daí, né? Se tiver passando ali nos Estados Unidos, de preferência você não mora no Brasil. Tá aí, sei lá, México, América do Norte. Algum lugar que vende isso aí. Compre infinito disso aí no seu supermercado. E aí você vai ter estoque de cereal. Esse cereal não tem que vence muito rápido. Então você vai ter estoque de cereal por muito tempo e talvez complete a sua coleção de cartinhas. Mas são cartinhas todas reprintes, tá? Só tem um holográfico diferente. Muito parecido com quando a gente tem promo aqui do McDonald's. Se você não se importa com promo do McDonald's, você também não precisa se importar com a promo desse cereal aí. Temos a Metalcore Barrier revelada aqui da Soy Lua também com o Metal Wall. Metalcore Barrier é um equipamento, né? Você pode ligar ali em um Pokémon uma ferramenta. Em um Pokémon que ainda não tem a ferramenta. Essa carta ligada em um Pokémon, você descarta essa carta no final do turno do oponente. O Pokémon Metálico que essa carta foi ligada, ele toma 70 a menos de dano do ataque do Pokémon do oponente ali. Então basicamente no final do turno do oponente você descarta essa carta. Porque você tem que pôr, né? E ela vai resistir o ataque do cara. Quando acabar o turno dele você descarta, mas já tomou 70 a menos. É muito forte, né, cara? 70 a menos é um rolezaço aí, né? Então é meio que interessante esse daí. O Wall vai ser muralha mesmo, né? Esses decks metálicos aí. Tá parecendo que vai ser difícil matar esses bichos. Eles têm frigideira, hein? Bom, as novas latinhas, o design delas mudaram. A gente teve... A gente não pode chamar de lata, mas é lata, né? Aquela lata da Pokébola. Antes a gente tinha as latas no outro formato ali, que já tinha anos e anos que as latas eram naquele formato meio que... Ele não é hexagonal, mas ele é próximo disso, só que com dimensões desproporcionais, entendeu? Mas ela tem ali na verdade octagonal, né? Ela tem oito lados ali, a nossa lata atual, mas ela tem um... vai mais pro lado aí de um retângulo com as pontas retas ali, né? No finalzinho. Agora as latas têm esse formatinho novo aí, que é basicamente... Formato ali do marcador GX, quem sabe? O formato ali daquele, né? Do tag team. E nós temos as três, que eu acho que é muito interessante, que é uma das cartas que provavelmente seriam mais caras da coleção. Era o Zecron e o Pikachu. E esse anúncio que ele vai vir numa lata de uma forma promo já fica um pouco mais confortável. E pra quem achar que tag team vai ser caro demais, vai ser difícil ter essas ultra raras, as três latas vêm com tag team garantido. São elas Venossor Celebi, temos a lata do Snorlax com o Eevee e temos a lata do Zecron com o Pikachu. Todas elas são aquela arte pseudo que a gente viu de secreta rara lá no Japão, pra nós haver como promo garantido dentro aí dessas latas. O preço delas ali, nesse momento, está pra 25 dólares nos Estados Unidos, o que é um preço um pouquinho acima do que a gente tá acostumado. Vamos ver se a Copag consegue trazer essas latas pra nós. É mantendo aí no valor atual, que se não me engano é 69,90, na base de 70 reais aí, as latas pelo preço tabelado da Copag. Se vir pra nós por 70 reais e vir de um tag team, uma lata nova e tal, mais booster, eu acho que é algo interessante. Temos aqui agora a arte das cartas promo do pré-release, de uma forma... Eu mostrei isso no Drops passado, mas agora a gente tá com uma arte melhor. O Girashi bonitinho, tudo mais, Endocris, Apidus. Mas, cara, a arte do Charizard, agora que dá pra ver com detalhe, ela tá muito bonita, cara. Essa arte Charizard, olha que não tem nenhum Naoxite desenhando esses valores aí, Tokia, mas mesmo assim as artes ficaram muito bonitas. Elas vão variar com numeração promo aí pra quem coleciona, de Soilua 158 até Soilua 161. Meu Deus, cara, olha onde a gente já tá. Já estamos batendo as 200 prontos. A logo oficial da Soilua 10, que é aquela coleção onde vai ter o tag team do Reshiram com Charizard, foi revelada também a Unbroken Bounds, tá? Então aí tá tipo... Muito moderninha, né, cara? Tá indo pra um lado aí que eu acho que é a mesma coisa que o final da XY passou, né? Indo pra aquela fase turbo. Logo, a logo tá bem diferente aí dos demais aí que a gente tava trabalhando, tá? Indo pra um lado muito moderno, muito industrial, assim, essa vibe dos tag team. Mas tá aí, pelo menos eu achei essa logo um pouquinho melhor que a do União de Aliados, mas as logos, sem dúvida alguma, mudaram bastante aí pra essas próximas coleções. Então, Unbroken Bounds é o logo nosso oficial, tá? Com data de lançamento pra 3 de maio. E, com certeza, a nossa amiga Copag vai lançar também pra nós dia 3 de maio. Então vamos esperar lá Soilua 10. Agora, Detetive Pikachu, não tem mais mistério. Finalmente mostraram os produtos oficiais, tá? É um set com 24 cartas, tá? Secretas Aras ali com secretas Aras e tudo mais. A capinha do Booster é essa que vocês tão vendo. Tem essa Pokébola com raios e tudo mais. É bem bonito. E nós temos alguns produtos oficiais já anunciados. Que isso daí deve ser um Triple Pack. Esses produtos do Detetive Pikachu tá com cara que aqueles produtos que a Copag dá uma barateada, entendeu? Não vai vir exatamente como o produto americano. Vem pra nós de outra forma. Por exemplo, um Triple Pack, entendeu? Igual veio com Shiny Legends, né? Igual veio com Generations, por exemplo. Gerações. Em vez de vir aquelas caixas mais caras, veio um Triple Pack super baratinho e tudo mais. E a gente consegue abrir os Boosters dessa coleção de forma mais tranquila. Eu acho que a Copag, esse produto, ele deve passar por uma transformação no Brasil. Tô chutando, viu? Às vezes vem originalzão, assim. Igual o americano mesmo. Mas eu acho que aqui a gente deve passar por uma rebarba. Ele deve passar pra ficar mais barato pra nós. E temos aqui o Detetive Pikachu Case File. Que é a caixinha dele ali, parecendo um Triple Pack. E vem a carta do Detetive Pikachu. E aqui nós temos a carta dele. É real oficial isso aqui, viu? Parece que é montagem, né? Uma montagem muito bem feita, mas não. Agora, essa carta, teoricamente, tem validade dentro do Standard, né? Vai ser um negócio bem interessante. Então, 90 de vida, o Pikachu, ele, por uma energia elétrica, ele olha as quatro cartas do deck e coloca uma delas na sua mão. Depois embaralha as outras cartas. Chama Brilliant Deduction, né? Seria melhor se fosse Elemental, meu caro. Uma coisa interessante é que ela tem um número de promo, tá? E o número dela é 194. Agora sim, nós estamos muito próximos de bater as 200 aí, ó. Ali dentro vem uma moedinha e tudo mais. É um case file mesmo. E também temos Detective Pikachu Charizard, né? A do Charizard GX case file. Temos outro Charizard GX e ele é diferente do Charizard GX que a gente conhece aí da Burning Shadows ali, né? Da Soylo 3. Ele tem também 250 de vida por uma energia de fogo. Ele dá Raging Destruction, descarta as oito cartas do topo do seu deck. Se qualquer uma delas forem cartas de energia de fogo, liga elas neste Pokémon. Então liga todas nele, tá? Ele que tanca. E por duas energias de fogo e três incolores, ele dá o Steam Artillery pra 200 de dano sem efeito, sem nada. 200 de dano todo turno com 250 de vida. Meio pressão se funcionar, né? Se tiver como acelerar isso daí, meio pressão. É estágio 2, beleza. Mas no momento estágio 2 não é tão problema assim, junto com o combo de Alolaniteus com o Meganium por si só. E ele tem também um GX ali, o Dreadful Flames, pela mesma quantidade de energia pra 250 de dano. Você descarta uma energia de cada um dos Pokémons do oponente. Caramba, é meio, né? Tipo, descartinho aí. E também temos o Detective Pikachu Greninja GX Casey File. Todos eles com essa arte meio, né? Não é essa linha de arte padrão do Pokémon do CG. Eles são mais realistas porque estão usando meio que sprites do filme, vamos assim dizer. Pelo menos ali, né? O modelo 3D ali do que vai ser usado ali dentro do filme. O Greninja GX tem 230 de vida. Ele é da tipo água, habilidade Elusive Master. Uma vez durante o seu turno a gente vai atacar. Se este Pokémon for a última carta da sua mão, quando você jogar ele no banco, se você fizer isso, compre 3 cartas. Então você guarda ele como última, beleza. Entra, você não fica sem carta na mão. Ele entra e dá uma habilidade do Nanguru automática. Ele já vem incluso com isso. E aí por uma energia de água e uma incoloura, ele dá um Mist Slash pra 130 de dano. Este ataque não é afetado por fraqueza, resistência e qualquer efeito no Pokémon ativo do oponente. Ah, beleza, vou matar um Blacéfalo. Não, não vai matar um Blacéfalo. Só se você tiver um Up aí. Porque vai bater 130, não bate em fraqueza nem nada. Mas causa o 130 garantido. Pode ser interessante isso daí. E o GX dele, o Dark Mist, você coloca um Pokémon do banco do oponente com todas as cartas ligadas a ele na mão do seu oponente. Então devolve tudo. Se for um cara muito grande, que tá com muitas energias, você consegue voltar. Agora, o Detective Pikachu Case File, o Greninja, a caixinha dele não tá com cara de triple pack, né? Já tá com cara daquelas box promo. Esse daí eu acho que a Copag consegue trazer pra nós de forma mais fiel, tá? Cada um desses produtos tá vindo em média de 5, 3 boosters do Detective Pikachu. Agora, esse aqui é um produto que a gente nunca... Então, por mais que a gente esteja falando de maletinhas aí do Detective Pikachu, esse daqui seria o mais, né, maleta mesmo que a gente tá acostumado, que é a maletinha clássica. E aí, nessa temporada, nessa estação, vai vir uma maletinha do Detective Pikachu. Então esses são todos os produtos finalmente revelados. A gente começou a ver um pouco mais da linha delas. Então são cartas jogáveis mesmo. Não são broken ultra broken, né? Mas estão aí. E vamos jogar dentro do nosso formato standard como uma coleção especial. Temos aqui o nosso Tag Team do vídeo, né? Toda semana vocês estão vendo que a Pokémon Company tá mantendo uma média aí de mostrar um Tag Team novo, né, pra gente. Então temos aí a Ferromosa e Buzzhole GX. Eles têm 260 de vida. Veio aí do tipo grama, né, pra simbolizar o tipo deles inseto. Eles são uma outra bicha básica. Por uma energia de grama, ele dá o Jet Punch pra 30 de dano. Esse ataque causa 30 de dano em um dos Pokémons do banco do oponente. A gente já tinha visto isso daí, né? O nosso Buzzholezinho tá continuando, causando problema agora no tipo grama. Por duas energias de grama e o Minkolor, ele dá o Elegant Soul. Essa daí já é mais pro lado da Ferromosa. 190 de dano. Durante o próximo turno, Elegant Soul, o ataque base desse ataque vai causar 60 de dano apenas. Aí continua, fica 60, 60, 60. Por uma energia de grama mais, aquele GX que a gente já tá acostumado, né, do Stag Team, ele causa 50 de dano. Uma energia 50. Se um Pokémon ativo do seu oponente for nocauteado por esse ataque, você compra um prêmio extra. Se esse Pokémon tiver pelo menos 7 energias extras pra realizar esse ataque, esse você compra 3 prêmios extras ao invés de 1 prêmio extra. Então vamos lá. Você nocauteou, né? Pra usar esses efeitos aqui, já foi nocauteado. Se nocauteou, não compra um prêmio, compra dois. Se você nocautear, a graça aqui é que você pode nocautear um Tag Team e ganhar o jogo com esse ataque. Ele tem essa pseudo possibilidade. E como é 1, mas aí você tem que ter 7 energias extras. É um rolê gigantesco isso. Vai ter que ter um Venossaur, vai ter que ter um... Eu não sei como isso pode se tornar real, entendeu? Tipo assim, é... É, tipo, viável. Mas que no papel é possível você ganhar, comprar os 6 prêmios em uma partida matando apenas um Pokémon com esse GX, é você mata um Tag Team, 3 prêmios, mas compra 3 prêmios extras, 6 prêmios no total. Deve ser um rolê impossível, mas os corajosos estão sempre aí. Temos aqui a Butterfree, 130 de vida. Por uma energia incoloura, ela dá o Triple Charge. Você procura um do seu deck por 3 energias básicas e liga ela nos seus Pokémons da forma que você quiser. Depois embaralha. Interessante, hein? Esse ataque aí, dependendo das coisas, é um bom acelerador de energia, porém estágio 2, né? Butterfree, mais singela e tal. Depois, por uma energia de Grama 2 incoloura, ela dá 70 de dano seco. E nós temos o Beastbringer, que não é o Beastringer, é uma ferramenta dessa vez, exclusiva aí pra Pokémon Ultra Beast. Se você tiver exatamente 6 cartas de prêmio restante, ou seja, você não comprou nenhum prêmio ainda no jogo, e o seu oponente GX ali, ou X, foi nocauteado por ataques de uma Ultra Beast, que está com essa carta, você compra um prêmio a mais. Então facilita um pouco ali o rolê até da Ferromosa com o BuzzRole, né? Já jogando ali junto. Às vezes você pode nocautear um Pokémon que, tipo, pode ser um Pokémon mais ok ali, entendeu? Um Pokémon GX, né? Não precisa ser uma Ultra Beast. Você pode nocautear um GX com essa tool, mais os 3 prêmios extras, você vai chegar nos seus prêmios extras. Basicamente, compra um prêmio extra se foi nocauteado por um ataque de uma Ultra Beast, e você ainda não comprou nenhum prêmio na partida. Nós temos aqui um pseudo-review, né? Do Blastoise. Saiu uma arte aí do Full Metal Wall, e ali a gente tem o Metal com o Lucario GX, a gente tem o BuzzRole com a Ferromosa, e lá no fundo ali a gente tem um Blastoise GX que tá levemente legível. Então a gente consegue pegar alguns dados dele. Ele é um Pokémon com 240 de vida, estágio 2, com habilidade Solid Shell. Este Pokémon toma, não conseguimos ver a quantidade de dano, menos dano de ataques depois de aplicar a fraqueza e resistência. Então ele tá ali com a sua carapaça ali, o seu negócio de tartaruga, e vai reduzir um tanto de dano fixo. Depois, por duas energias de água, ele dá um Rocket Splash, causa uma quantidade de dano que a gente ainda não sabe também, não tá mostrando, mas é vezes, tá? Essa quantidade de dano. Embaralha uma quantidade X de energia de água dos seus Pokémon no seu deck. Esse ataque causa esse tanto de dano pra cada energia que você embaralhou dessa forma. Então bateu, devolve tudo pro deck. Dos seus Pokémon, ele é um Blast Cephalon que não manda pra Loshzone, manda pro deck. Devolve pro deck. Acho que é basicamente isso que ele faz. Depois, o GX dele não dá pra saber absolutamente nada, tá? Tipo, não sabemos quantas energias, não sabemos nada. Parece que o nome é Big Geyser GX. Não tem absolutamente nada. Ele tem fraqueza a grama duas vezes, o Kush recua a gente não sabe, resistência ele não tem. É tudo que a gente sabe até o momento sobre o Sr. Blastoise GX. Temos mais dois spoilinhos aqui de Full Metal All pra finalizar. Senhorita Cartana, do tipo grama, dessa vez aí mais humildezinha, né? Ela já tinha vindo no humilde da versão Metallica. Agora ela veio da versão grama. 70 de vida, Pokémon básico. Por uma energia de grama, ela dá o Big Finish pra 10 de dano mais. Se você tiver exatamente 4 prêmios restantes, esse ataque causa 120 de dano. É máquina de pré-release isso aí, hein, cara? Absurdo. Uma energia de grama e duas incolores, dá o False Sweep, joga uma moeda. Se der cara, você, tipo, coloca os contadores de dano no seu Pokémon ativo até que ele fique com 10 de dano. É a mesma coisa que o False Sweep literalmente faz no videogame, né? Deixa o cara ali com um de vida. E temos o Hypnum pra 110 de vida do tipo psíquico, a habilidade Inviting Pendulum. Sempre que o Pokémon ativo for nocauteado, você pode jogar uma coroa. Se der cara, você, tipo, escolhe um novo Pokémon ativo pro seu oponente do banco dele. Basicamente, sempre que alguém nocautear, não vai ser o seu oponente que vai escolher. Se você der cara, você escolhe quem que vai subir no lugar daquele Pokémon que foi nocauteado. É interessante aí, né? Uma energia psíquica dos incolores Rock the Brain. Pra 30 de dano mais, você até causa 10 de dano pra cada carta na mão do oponente. Dependendo da situação aí do Loki, né? Tipo, quem sabe o cara tá segurando mão aí, ó, tá jogando com um deck de um no-hand, você faz um Hypno do nada em cima de um dito Estrela Prisma e bate nele 350. Bom, é a pseudo forma aí que eu pensei rapidamente, mas não necessariamente isso é a melhor forma de usar, tá? Bom, pessoal, espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo. Se você achou até aqui e você acha que é importante o Drops TCG na sua vida, por favor, deixa um like nesse vídeo e considere pra que o YouTube envie o vídeo pra mais pessoas, pra que mais pessoas cheguem aqui no Pokémon TCG, tá bom? Se você gosta muito do conteúdo do canal, te convido também pra conhecer o Plano de Padrim. Vou colocar o link aqui na descrição. Esse canal precisa de você pra gente continuar aqui mantendo as portas abertas, tá? E trazendo conteúdo gratuito pra toda a comunidade do Pokémon TCG. Gente, que vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. aquele abraço e profite dos Brawlers pra encerrar. Tamo junto. Valeu demais. Woo! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma